Perdi e me errou, não matei vocês. Matou não. Matou não, você morreu. Se ele ganhar um like, vocês me mataram. Eita, pusei. Não, 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 a ruindade do Vitor não muda mais pra vida. Cala a boca! Cala a boca! Tô logando, filha da puta do céu aqui! Você que quase morreu porra nenhuma, rapaz! Você quase morreu, meu irmão! Eu queria dar um tiro só pra ele morrer! Mas se fuder... A gente tem a peste do meu...